Eu lembro que teve até boneca da estrela da Flávia Monteiro, certo? Teve toda, né? Eu já falei que eu já fui de um tudo, pois é. Eu fui boneca, eu fui trampo, eu fui figurinha. Não, tu vai lançar a boneca em Flávia agora, né? A Flávia Monteiro? A Flávia Monteiro, tá entendendo? Eu falei, quando eu fiz playboy, eu fiquei. Mas a Flávia Monteiro. O Jacques, a Bezerra, que foi quem me convidou. Tu fez playboy, é? Fez. Que que é isso? A professora. Procura umas fotos dela aí na Playboy, é isso? Que isso, Sérgio? Que isso? Ué, o que que tem de mais recordar, ué? Você se importaria se a gente gostasse? Não, imagina. Eu, o menor problema, eu já tô na internet mesmo, quem sou eu, né? Procura uma foto pra gente ilustrar aqui. Bom, só falando, mas todo mundo... A senhora Playboy, é? Sai. Tu se arrepende ou você... Não, nada. Gente, eu comecei minha carreira pelada no cinema. Com 14 anos, fazendo filme A Menina do Largo. É verdade. Com 14 anos, tu ficou pelada no cinema? Já calçou. A Menina do Largo foi um filme super aclamado. Reginaldo Faria. Reginaldo Faria, Sérgio Mamberti, eu, Débora Duarte. Há 14 anos? 14 anos. Não deu merda, não? Não deu merda? Não, então. Naquela época, alguns quiseram bloquear o filme, né? Assim, proibir o filme, mas não conseguiram. O filme foi um sucesso no Brasil inteiro, ganhamos prêmio. Eu ganhei prêmio de revelação, melhor atriz, Reginaldo. Já no Gramado, não foi? Gramado. Cara, você ganhou um quiquito de cara? 14 anos. Parabéns. Você começou a carreira... Eu tenho minha mãozinha lá no chão de Gramado. Começa a carreira ganhando um quiquito em Gramado. Parabéns, hein? Eu tenho a mãozinha lá em Gramado também. Com 14 anos? É. E o Reginaldo como melhor ator. Ator. E o Reginaldo Maria fazia o quê no filme? Fazia. O namorado dela. É, a menina do lado. É uma relação entre um homem de 45 e uma menina de 14, 15 anos. Mas era uma menina antecipada, não é uma menina... Com comportamentos que não é de uma menina 14. E eu, por exemplo, na época que eu tinha 14, completamente diferente. Eu acho que até me escolheram pra fazer o filme, até por eu ser bem meninona, corpo de menina, pensamento de menina. Eu era bem... Bem meninona. Hoje não passaria, né, esse filme? Não, hoje as meninas de 14 anos, gente, tão dando bala em mim, né? Não, não, sim, mas eu acho que pra exibir, eu acho que hoje em dia teria um... Não, hoje em dia eu acho que o filme não passaria. Não passaria. Não passaria. O filme seria... Hoje em hoje... Como é aquela história... Não pode, não. Como é aquela história do filme? Uma menina de 14 anos que se apaixona por um homem de 45, onde esse homem é um autor, ele resolve tirar uns dias pra escrever o livro em Búzios, vai pra Búzios pra escrever o livro e do lado dele, na casa do lado, tem essa menina de 14 anos que tá tirando férias e é uma menina emancipada, que mora sozinha, né? Porra, 14 anos, morando sozinha. Já era da internet antes de ter... Não, e usar drogas, assim, ela é toda, né, meio... Escolada. Escoladérrima. Mas com momentos de menina de 14. Claro, né, porque não deixa de ser. Então tem momentos que ela fica com ciúmes dele, de briga, você vê que era bem uma menina e fala dessa relação. E depois desse filme, muitas pessoas, muitas relações apareceram. Então a gente fez muitas matérias, capa de jornal, capa de revista. O Caetano Veloso casou com a Paulinha, acho que ela tinha mais da mesma idade, né? Exatamente. Mas um dia ela deu uma entrevista, foi no Fantástico que ela deu? Quando é que eu vi que ela... Ela deu uma entrevista no documentário da Angélica, porque eu vi ela falando que ela conheceu ele por 13 anos, que se apaixonou pelo Caetano. E isso acontece. Então assim, eu não tô aqui pra julgar nada e nem pra levantar bandeira, mas esse filme especificamente trata dessa relação onde algumas outras pessoas, depois desse filme, resolveram, acho que, falar e a coisa ficar um pouco mais... um assunto mais falado. Eu lembro que a Tijuca parou. A Tijuca parou, Sérgio Mano. Imagina, eu estudando no Colégio Padre. A Tijuca parou. São José até o... Mas por que, Rabir? Aquele lá de militar, o Colégio Militar parou. Mas por que? Todo mundo na fila do América, do Carioca. Pra assistir Flávia Monteiro. No Filminha. Lembra do Cinema América? Que deu trabalho, hein? Do Carioca. Severiano Ribeiro. Grupo Severiano Ribeiro. Bom trabalho, hein? Ah, então eu estudava no Colégio de Padre. E eu lembro que eu quase me expulsa, porque as mães ligavam pro colégio falando como esse colégio pode assumir uma menina dessa, que faz um filme desse, eu não sei o que. É mesmo, Luiz? É. Mas porque tinha muitas cenas, assim, picantes? Antes? Porque tinha cena que eu aparecia, aparece peito. Isso a gente tá falando de 1986, né? 86, era... Mas o filme brasileiro tinha. Já tinha, porra, não é chancada antes. Mas o problema era a menina, né? E eu acho que junto até com o meu filme, aparecia... Rose de Primo, né? Rose de Primo, né? Rose de Primo. É. Também fizeram o filme Fulaninha. Fulaninha. Também, que é mais ou menos a mesma pegada e tal. É. Mas o filme, aí, quiseram me expulsar e tal, e veio um padre lá de Roma pra conversar comigo. O que é isso, Luiz? Sério? Pra saber quem eu era, quem era essa menina que a gente falava. Era um padre exorcista, inclusive, que eu soube aqui, acabei de saber. Era um senhorzinho. Eu me lembro como se fosse hoje, vai ter uma reunião comigo, ela tensa com o padre. E aí, eu conversando com ele, foi me perguntando da minha vida, eu no colégio, enfim, fez um monte de questionário, uma pergunta, e depois ele falou, olha, minha filha, o que me importa é como você é aqui dentro do colégio, e você é uma boa aluna, é uma pessoa que é esforçada, e eu, de fato, sempre fui uma, porque o meu pai sempre ali, também no pé, e eu sempre fui mesmo, uma pessoa que nunca tive problema. Boa aluna. É, e ele falou, o que você faz fora daqui não nos interessa. Boa. Quem falou isso? O padre. O padre, moderno esse padre, gostei dele. E aí, resolvido o meu problema, entubar, as mães entubaram a minha permanência no colégio. Caramba. E fui até completar, aí... Você terminou lá? Terminei lá. Ah. Terminei lá. Tchau. 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 Tchau.